Começou a gravar? Começou a gravar. E aí quebrado, como cês tão? Cês tão beleza? Cês tão tranquilo? Cês tão suave? Esse aqui é o nosso segundo vídeo. E pra esse vídeo eu vou falar sobre... Um assunto muito polêmico. Que todo mundo fala. Como... Você perdeu seu BV. Isso todo mundo fala, eu sei. Eu perdi meu BV foi no... Quinto ano. Quantinho? Acho que em dois mil e... Dez mil e onze. Por aí, tá ligado? E foi naquela famosa brincadeira da garrafa. É, a brincadeira da garrafa. A brincadeira mais normal do mundo, tá ligado? Tipo, negócio idiota do caralho. Acabar batendo a garrafinha e virar desafio. E, tipo, era assim. Era dois amigos meus, um amigo meu. E duas meninas. Só que era uma mina bonita, tá ligado? Muito pra caralho. Nossa, nossa. E a outra, aquele trambolho, tá ligado? E, tipo, lógico, né? Eu era santinha naquela época. Eu fazia tudo. Era mó nerd. E me chamaram pra brincar, né? E não podia ter outra. Lógica. Aí, né? Batou na garrafinha, pá. Rodou aquela merda lá e caiu em mim. E a mina perguntou, né? O trambolho. Não tô falando a mina bonita. O trambolho perguntou. Cuidado desafio. O idiota aqui vai falar desafio. Desafio, desafio. Vai tomar no cu. Caralho. E desafio é me beijar. Aí, nossa. Eu falei, nossa. Quando eu chegar em casa, eu tenho que lavar minha boca com ácido. E ó, e se limpar, véi. E eu beijei aquele negócio. Imagina, na hora que eu dei aquele selinho, véi. Aquele gosto de esgoto do caralho. Tá de vomitar na boca dela. Nossa, que nojo, cara. Então é isso aí, galera. Esse aqui é um vídeo bem curto, né? Só pra falar sobre isso. Deixa o like, favorito. Comente aí o que vocês querem pro próximo vídeo. Valeu, fui. Até o próximo vídeo. Falou.